E aí é ruim E aí e aí vai aqui não está folha aqueles vendem em banho aqueles noventa outras pessoas onde mais uma casa casa e é e e as pessoas onde andar morrer e é então ver como é que diz o que está acontecer isso aqui está acontecendo essa bala isto isto está acontecendo essa bala minha mãe onde que queriam assassinar o nosso filho o nosso candidato do povo é isto colegas são caros que estão a ver isto isto é essa bala isto são caros que estão a ver de fora são caros que estão a ver de fora estão a ver estão em espera de news estão em espera de chapo desculpe epa ah mas já nós estamos a render nos podemos 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 a ver e a a a